Pois é, meus amigos, como diz o título e a thumb, esse vídeo é um plantão tricolor exclusivo, com informação exclusiva do Somais Bahia, e a gente vai falar sobre camisa do esquadrão, a camisa do esquadrão que estava todo mundo aí criticando, querendo saber quando é que seria a estreia da camisa, a gente vai trazer informação exclusiva aqui, mais detalhes para que vocês fiquem cada vez muito bem informados acerca das últimas notícias do nosso esquadrão de aço, logo depois da vinheta que sofreu alteração, está com volume baixinho, viu? Fala, nação tricolor ligada no Somais Bahia, Vitão na área, sou apresentador simples, humilde e modesto, que não é binha, inclusive com a minha camisa maravilhosa aqui, o meu orgulho, a camisa de sócio, que eu consegui ter a sorte e a competência de poder ter o Bahia jogando com ela, não teve muita sorte, mas está aí na história como uma camisa e uma contribuição minha para o time do nosso coração. Mas é isso, Vitão na área, sou apresentador simples, humilde e modesto, que não é binha, para mais um vídeo desse canal, dessa vez mais um plantão tricolor, uma bomba, na verdade, informação exclusiva do Somais Bahia. Já vou colocando aqui na tela para vocês, para poder contextualizar, para quem não conhece, obviamente que pode ter caído de paraquedas aqui nos nossos vídeos, o Bahia já há algum tempo tem a sua marca própria, que inclusive está com os dias contados, já que o Bahia virará puma no ano de 2025. Mas até lá, o Bahia está utilizando aí os uniformes da sua marca própria. E como vocês sabem, já é o sexto concurso que o Bahia promove entre os seus torcedores para que as camisas 1 e 2, e também a terceira camisa, que nesse caso, nesse ano, não houve categoria para terceira camisa, para participar de um concurso. O concurso primeiro que é escolhido pelas pessoas de dentro do clube, e depois, por apreciação pública dos seus torcedores, os simpatizantes, enfim. A galera acaba voltando lá no Sócio Digital e escolhe quais são os uniformes, o enxoval para a temporada. Para esse ano, nós tivemos essa primeira camisa. Vou descendo aqui para ver se a gente consegue ver ela com mais detalhes. Foi lançada recentemente. Essa camisa branca está ali, está bem ali no topo. É a camisa do Kayan Argolo. Kayan Argolo, desculpe. E é uma camisa que dividiu opiniões. Eu ainda não tive a oportunidade de vestir a camisa, de saber como é o caimento dela no corpo. Mas pelo que eu tenho visto e pelo que eu apreciei na loja do Bahia, é uma camisa que tem uma qualidade de material ok, razoável. Até gostei das texturas da camisa, da diferenciação entre o ombro e o torso da camisa. Assim como a grande maioria das pessoas, eu não gostei muito da camisa sem os patrocínios. E eu acho que esse é o grande ponto que tem chamado a atenção dos torcedores com relação à camisa branca. De todo modo, a gente tem visto muitas camisas brancas nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. E ao que tudo indica, saindo a tricolor, aí acaba florando ainda mais o desejo do torcedor de querer ter as duas camisas. Mas de antemão, já deixo aqui, se ainda não deixei, os meus parabéns para o Kayan Argolo, a camisa branca do Bahia que já estreou, estreou ganhando também, provavelmente uma alusão ao nosso estado. Mas a informação exclusiva fica por conta da camisa tricolor. Obtive de ontem para hoje e apurei com responsabilidade para saber qual seria essa camisa, que seria lançada ainda em 2024 com assinatura da Marques Quadrão. E é a famosa camisa da Diagonal, que já havia dividido opiniões, ainda já no seu período de votação. E está aí, é a camisa do Christian Gomes. Camisa aí que tem como tema ali Sinta Essa Vibração. Tem ali alguma escrita em braille, enfim. Uma camisa que lembra muito aquela camisa da Diagonal, que todo mundo chama de camisa de Wesley. Aquela camisa que é bem emblemática, é bem marcante na história do Bahia. E não sei se de repente foi uma alusão a isso. Não vi a justificativa do nosso querido amigo Christian aí, mas acredito que tenha sido essa a inspiração. E aí ele deu aquele toque moderno, né? Colocou o degradê, colocou uma parte dourada ali, fez uma composição um pouco diferente do que é a camisa tradicional, levando em consideração que pode ser uma releitura, digamos assim, uma inspiração. E aí eu obtive essa informação. Complementando a informação de Yuri Santana, lá do Canal do Pulco, um abraço para os dois, ele disse que provavelmente essa camisa será lançada já nesse final de semana, contra o CRB, pela Copa do Nordeste. Eu não consegui obter essa informação, então acabei deixando isso a cargo de Yuri, que trouxe isso em primeira mão. E aí procurei verificar qual teria sido a camisa. E está aí. Quero saber de vocês nos comentários, obviamente, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, o que mudariam. Mas é uma camisa que tem lá a sua composição. As mangas eu gostei bastante, gostei também ali do fato de ser diagonal. Ela muda bastante o que a gente entende por camisa tricolor do Bahia. E por isso, muita gente tem gostado. Inclusive, tem ali um comentário que desaprova a camisa, que é da Lória, ali, Borba, enfim. Ela fala ali, o Lucas Mendonça também deixa ali o seu parecer. O importante, gente, é que a gente tenha a responsabilidade em lidar com o sonho dos outros. Eu digo isso pela minha própria camisa, pelos concursos em que eu participei, pelas finais em que eu cheguei, e pelo orgulho de estar vestindo uma camisa que eu sei que eternizou o meu nome na história do clube também, de certa forma. Fico muito feliz por conta disso. E entendo que os dois vencedores do concurso, assim como os outros vencedores das edições passadas, também estão muito orgulhosos pelas suas criações, pelo tempo que se dedicaram a fazer as suas camisas, a entregar a sua paixão, junto com a profissão, digamos assim, para poder ter a camisa e o seu sonho realizado. É um feito extraordinário. E eu acho que, por mais que a gente não tenha gostado, é importante que a gente dê uma palavra de incentivo, eu até digo que a gente poderia fazer de diferente, mas, sobretudo, parabenizar. Porque, de certa forma, foram muitas pessoas que foram desbancadas, digamos assim, nesse processo para que essa camisa chegasse até aí. Então, eu digo assim por causa própria. O quanto deve ser chato, ruim, tudo bem. Quando a gente coloca a nossa criação à disposição do público, a gente tem que saber que vem esse tipo de interferência, esse tipo de opinião. É normal. A gente também precisa entender que as pessoas têm o seu livre-arbítrio. E isso eu não estou questionando. O que eu estou questionando é realmente a maneira como a gente pode dizer que não gostou, ou elogiar, ou sugerir. Tudo é uma questão de como se fala. Mas, de todo modo, essa é só uma humilde opinião minha. Mas fica aí o parabéns para o Christian Gomes, tricolor que conseguiu ter a sua camisa. E vamos esperar para ver o conjunto. Como é que vai ser essa camisa em conjunto com o calção, com o meão. Enfim, bem diferente a camisa. Eu acho que a gente até tem uma imagem que acabou vazando alguns minutos depois de eu ter lançado o Twitter. Estou com folhinha aqui nos bastidores botando aqui na tela. Folhinha, se você tiver por aí fácil, vai jogando aí na tela. Vale lembrar de que o esquadrão terá os seus uniformes assinados pela fornecedora mundial da Puma no ano de 2025. Os uniformes serão assinados pela Puma. Muita gente já está com medo do preço que pode vir essa camisa, ou da qualidade, enfim. Eu, particularmente, não gosto muito da Puma, não. Acho uma camisa que não tem um caimento muito legal no corpo, mas quem sabe, né? Quem sabe as coisas não podem mudar. Mas está aí uma imagem vazada de Everton Ribeiro, né? Ali, camisa... Assim, de longe, quando você olha, é até uma camisa que chama bastante atenção, né? De novo, é uma camisa que tem cores que eu gosto, assim, eu até gosto de cores mais sobres, assim, mais escuras e tudo mais. Sei que foge um pouco do que a galera entende por tricolor do Bahia. Eu também concordo com isso. Apesar de eu ter um gosto muito particular com relação a isso, inclusive quero que vocês digam aí o que vocês acham desses tons mais escuros. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que me agrada é que ele faz um diálogo muito legal com a camisa branca, que também tem faixas no tom de vermelho e azul escuros. Então, pelo menos, não fica um carnaval, né? Como já aconteceu em outras oportunidades. Há uma unidade, né? Então, isso a gente pode se alentar como ponto positivo. Calção branco, já é o calção que a gente já conhece, com as linhas ali na parte lateral, né? Mas ficou uma composição sóbria, né? Até que eu acho que no campo pode ficar um uniforme bem diferente, assim, do que a gente está acostumado a ver. As camisas do Bahia aqui são sempre bem elogiadas, né? Nas transmissões, quando a galera fala, enfim. Pode ser essa, né? A última dança da Marques Quadrão entregando aí o seu enxoval para a nação tricolor, né? Importante dizer também que eu acabei sabendo, né? E aí eu preciso me aprofundar um pouco mais no tema e na informação, mas o que tudo indica o Bahia também vai lançar ainda até o final do ano outras peças desse enxoval do ano de 2024, né? Como moletom, camisas de manga longa, enfim. Vamos esperar aí para ver o que o Bahia reserva para a gente, né? As camisas de goleiro também já foram anunciadas, já foram apreciadas aí em campo, né? E vamos ver, né? No conjunto, como é que fica a camisa de goleiro, a camisa 1, a camisa 2, para a gente entender se fica harmonioso, se atrai os olhares do torcedor. De certa forma, tem muita gente que gostou, que já está já providenciando aí separar o seu dinheirinho para comprar, tem muita gente que não gostou, mas que eu sei que na hora acaba comprando. Eu fatalmente tenho todas, então gostando ou não eu acabo adquirindo as camisas, né? Confesso que não foi o meu voto, mas respeito, né? E sobretudo parabenizo a pessoa que criou o uniforme porque eu sei que foi de coração, né? E de alma tricolor que é mais importante também. Mas é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Um plantão tricolor exclusivo sobre camisas, Diferente aqui do que a gente costuma trazer de notícias sobre transferências e outras coisas mais. Mas vamos lá, né? Vamos ver se, de repente, se esse uniforme for estrear no final de semana, como disse o nosso amigo Yuri Santana, vamos ver se ele traz sorte para o nosso esquadrão para essa Copa do Nordeste que a gente está esperando ser campeão. Beleza? É isso, meus amigos, nos vemos na quarta-feira lá, né? Desculpe, na quinta-feira lá na Arena Parque Santiago. Você é nosso convidado para poder assistir junto conosco o jogo decisivo da Copa do Brasil, né? Criciúma e Bahia. Difícil, Bahia tem uma vantagem, mas não é uma vantagem que assegura que a gente vai passar com tranquilidade, mas a gente espera que o Bahia consiga já desde o início dar o pontapé inicial com o pé direito na bola e que a gente já consiga já sair marcando um golzinho, né? Mas enfim, espero vocês lá para que a gente possa confraternizar e sobretudo festejar essa classificação. Beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?